Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Carlos aqui do canal Universo Tarot e hoje eu vim fazer mais uma tiragem de cartas para Jan Yaman e Demetios Demir, pessoal, estão sempre me pedindo aí para fazer atualizações, né, então hoje eu vou fazer mais uma tiragem aqui para ver como estão, né, as energias dos dois em relação à questão amorosa, profissional, no geral. Eu vou fazer então separado aqui, começando com o Jan Yaman em relação a Demetios Demir, tá? Vamos ver se aparece alguma questão aqui no Baralho Cigano do Jan Yaman em relação a Demetios Demir, depois eu faço Demetios Demir em relação a Jan Yaman, tá? Então vamos lá, eu vou começar aqui no Baralho Cigano, depois eu tiro três cartas no Tarot. Vamos fazer aqui então para o Jan Yaman as condições energéticas em relação a Demetios Demir, Jan Yaman, as condições energéticas no geral, né, pode ser questões amorosas, profissional, me mostra aqui no Baralho Cigano as energias para Jan Yaman em relação a Demetios Demir. Vamos lá, então. Bom pessoal, três cartas aqui no Tarot para o Jan Yaman, colocando aqui as energias da Demetios Demir, tá? A gente quer saber aqui quais são as energias dele, do Jan Yaman em relação a Demetios Demir. Três cartas no Tarot, Jan Yaman em relação a Demetios Demir. Vamos lá, três cartas no Tarot. Três cartas no Tarot aqui. Bom pessoal, então, como eu falei, estão sempre pedindo para fazer atualizações, né, para o Jan Yaman e a Demetios Demir. Na primeira linha eu vejo a carta da âncora, tá? A carta da âncora mostra alguma questão que possa estar parado ou esteve parado, porque a primeira linha mostra um pouco mais sobre um passado, possa ser recente. Um distanciamento, que tem aqui também com a carta das montanhas. A terceira carta, que é a carta da chave, já começa a abrir algumas oportunidades, talvez sobre trabalho para ele. Começa a abrir algumas questões. Ele passa por algumas questões ou talvez algumas dúvidas aí, né, sobre a profissão dele, sobre trabalho, alguma questão. E já vem prosperidade. A carta dos peixes traz essa questão, carta da árvore da vida, novos projetos. Talvez aí alguns projetos que possam estar começando, né, entrando aí, né, realmente de uma forma bem positiva. Teve algum tempo parado em algumas questões, né, mostram que a carta da âncora e a carta das montanhas possa ser até o distanciamento entre a Demetios Demir, alguma questão assim. Mas tem muito a ver, fala muito aqui, pessoal, na primeira e na segunda linha, sobre a questão profissional. Não sei se tem envolvimento com a Demetios Demir, se eles vão fazer um trabalho juntos aí. Eu vejo bastante prosperidade. A partir da terceira linha aqui, a carta dos livros traz um amadurecimento. Vai ter alguma questão renovada. Uma consciência renovada, alguma questão assim, que vai trazer boas notícias. E é sobre relacionamento, né. Como a gente está tirando aqui, colocando as energias da Demet, possa ter alguma questão que virá aí, trazendo respostas, digamos, favoráveis sobre uma aproximação dos dois. E isso está muito claro aqui, porque a carta do sol traz respostas favoráveis. A carta do sol é uma carta bem positiva. É uma carta que traz respostas favoráveis, condições boas, digamos assim. E finaliza com a carta da aliança, né, pessoal. Possa ser, sim, aí um envolvimento, talvez, para o futuro, né. A questão profissional dele está muito boa, equilibrada. Teve alguma dificuldade no passado, que também pode ser em relação ao distanciamento, né, com a Demet, né. Então, mostra muito isso. E a partir da segunda linha, já tem questões... A primeira linha, a carta da chave já traz caminhos abertos, tá. Então, tem uma energia aí de que os caminhos irão se abrir. Profissional, já teve aí, talvez, algum sacrifício, alguma dificuldade. Já está também andando bem aí, novos projetos. E centraliza com a carta dos peixes. A partir dessa carta, da carta da chave, a carta dos peixes, pessoal, é prosperidade. Possa ser também na questão de união. Então, como eu falei mais uma vez, as energias estão aqui, né, da Demet e Demir. Ele, em relação a ela, eu vejo alguma possibilidade, um pouco mais para o futuro, né. De uma reaproximação. Ou, talvez, eles já estejam até próximos um do outro, né. Provavelmente, possa ter essa questão. Um amadurecimento, uma renovação muito forte aí. No tarô, aqui, a carta da papisa é o controle, né. Tendo controle, a calma, em algumas situações. A carta do eremita mostra aqui, né, que ele está no momento de estar sozinho. Então, se talvez as pessoas acham que ele possa estar num relacionamento, né. Ou se possa estar num relacionamento com a Demet, possa ter essa possibilidade mais para frente. Eu não vejo que num momento aqui, porque o tarô mostra muito no momento, tá. A carta do eremita mostra a questão da solidão, a questão de estar solteiro e afastado, né. A carta do enforcado também, né. Algumas questões que talvez se sinta prejudicado, ou se sentiu prejudicado em relação à questão amorosa. Então, talvez com cautela, né, com amadurecimento aqui, ele possa realmente tomar algumas decisões um pouco mais para frente. Então, possa até ter essa comunicação dos dois, né. No sentido profissional, algum tipo de comunicação. Mas a energia do Demet e do Kayaman, em relação ao Demet, é a carta do eremita. Do eremita, da estar solteiro e estarem afastados. Então, vejo uma possibilidade muito forte para o futuro. Vejo caminhos abertos aí para a parte profissional, novos projetos. Então, está bem encaminhado aqui as energias para o Jayaman. A gente vai ver agora a Demet Ozdemir em relação ao Jayaman, tá bom? Vamos lá, então. Demet Ozdemir. Bom, pessoal. Então, agora a Demet Ozdemir em relação ao Jayaman. As condições energéticas para Demet Ozdemir em relação ao Jayaman. Eu fiz aqui a primeira parte, que foi o Jayaman em relação a ela, né. Para a gente poder fazer mais detalhado. Então, no Baralho Cigano e no Tarot, para ver as condições energéticas que se refiram, né. Aos dois. Possa ser questões profissionais e também questões amorosas, né, pessoal. Estão me pedindo bastante, né. Então, para eu fazer aqui, tirar, né. Fazer uma atualização, digamos assim. É melhor dessa forma, tá. É a época separada, que a gente consegue ver mais detalhadamente. Vamos colocar aqui as energias da Demet Ozdemir em relação ao Jayaman. Demet Ozdemir em relação ao Jayaman. Vamos lá. Demet Ozdemir em relação ao Jayaman. As condições energéticas aqui. O Baralho Cigano primeiramente. 3 cartas no Tarot para Demet Ozdemir em relação ao Jayaman. Tem algumas condições que a gente sabe, né, que ela, há pouco tempo, vai ter que ver mais detalhadamente. Tem algumas condições. Tem algumas condições, a gente sabe, né, que ela, há pouco tempo, vai ter que ver mais detalhadamente. Teve uma separação, teve desgastes, algumas questões. Ainda estão presentes aqui, né. E apesar de ser a linha do passado, que possa ser o passado recente, tem algum desgaste. A carta do rato, a carta da raposa, né, que possa envolver aí outra pessoa. Mas eu vejo também, né, alguns cortes necessários que ela dará nessa questão. Talvez até pensar um pouco mais para frente, né. Então, está muito aqui, como a gente está fazendo mais uma vez, né. O pessoal respondendo aqui, a gente está fazendo as energias dele em relação a ela e ela em relação a ele. Então, ó, aqui o Jayaman e ela pensando na questão amorosa aqui. Ela possa estar com alguns pensamentos aí, sim. Tem condição de desejo aí de que possa ter uma aproximação entre os dois, tá. Tem dificuldades. Existem barreiras para que isso aconteça, talvez, possa estar existindo aí. Mas a questão da comunicação está presente aqui. Isso mostra que talvez eles possam até estar se comunicando através de trabalho, alguma coisa profissional, tem essa comunicação. Existe uma dificuldade, vocês podem perceber que tem cartas aqui que trazem essa questão de estar bloqueando a questão da questão amorosa, né. A carta do coração, o centro, que centraliza essa tiragem, pessoal. E ao lado, a carta do homem, representando aqui o Jayaman. Então, tem uma comunicação, possa ter dificuldades, possa ter até algum sacrifício aí entre os dois. Então, eu vejo que, reforçando aqui, né, como saiu para o Jayaman, o Jayaman, eu vejo que tem essa questão, sim, de eles, supostamente, um pouco mais para frente, né, eles estarem mais próximos. O que é isso, mais próximos? Eles possam, sim, trabalhar juntos, possam começar novos projetos, trabalhar juntos mais uma vez, e possam, sim, ter uma união aí, não só na parte profissional, como eles possam se unir aí em relacionamentos. Isso pode acontecer, pessoal. Não está descartado aqui, tá? Talvez, no momento, não estão aí exatamente assumindo o relacionamento, ou tem um relacionamento, mas tem essa questão. Tem muito desgaste ainda em relação aqui à Demet. realmente um pouco complicado para ela, porque tem questões que ela precisa cortar, que ela precisa renovar as esperanças, muito mais ainda na questão amorosa, porque ela teve, sim, essa separação. Então, tem essa dificuldade ainda. Mas, eu vejo muito forte aqui, ó. São duas cartas aqui. Tem muitas cartas aqui, muitas cartas que não são tão positivas assim, que trazem bloqueio. Mas, olha só. A carta do homem é a carta do coração que mostra sobre o sentimento ao lado aqui, representando o Jaiyaman. Pessoal, no tarô, a primeira carta, a carta dos namorados, tá? A carta dos namorados, ela traz, sim, algumas até dúvidas em relação à parte amorosa, relacionada ao Kaiyaman, tá? Mas, a temperança, a calma e o controle. Momento certo. Talvez, né, não seja o momento certo. E alguma situação possa não ser o momento certo para tomar algumas decisões sobre essa questão amorosa. Então, tem temperança aqui em relação a ela, em relação a ele. Então, calma, cautela, momento certo. Então, talvez, sim, tem esse desejo, tem essa questão de que possa querer uma aproximação, uma reaproximação, mas a carta da temperança aqui, trazendo, digamos, essa questão de ir com calma, ir com cautela, entende? Finalizo com a carta da justiça, que é exatamente isso. as coisas virão no momento certo. Então, justiça no momento certo em relação, né, possa ser a nível profissional, possa ser a nível amoroso, né? Então, aqui, para Demetrius Osidemir, não me mostra questões profissionais aqui. Talvez tenha questões profissionais mais para frente, exatamente com o Kaiyaman, mas me mostra muito mais sobre essa questão amorosa dela, teve desgaste, teve separação. Então, aqui, para quem torce, né, para os dois, que é muito fã aí do Diyayama e da Demetrius Osidemir, que eu vejo boas condições aqui, tem os pensamentos dela, sim, sempre aqui, né, o Diyayama, tá bom, pessoal? Bom, pessoal, então era isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa tiragem, pessoal. Se vocês gostaram, eu peço, deixa um like aqui, que ajuda muito o canal a crescer. Se inscreva no canal, deixe lá nos comentários o que vocês acharam dessa tiragem, tá bom, pessoal? Eu agradeço muito até aqui, até o próximo vídeo. Tchau!